Olá pessoal, a receita hoje é um bolinho de mandioca com queijo delicioso, olha só que coisa mais gostosa. Receita bem fácil aí pra vocês, vamos rapidinho já pra receita, já deixa o seu like pra nós e se você ainda não é inscrito, faça agora a sua inscrição aqui no canal. Gente, a primeira coisa a fazer é separar a mandioca já cozida, tá? E aí você pode amassar com garfo, espremedor de batata, eu vou bater no liquidificador que eu achei mais prático e mais fácil de fazer. Bato de pouquinho em pouquinho, olha só, ela bate rapidinho, não precisa ficar batendo muito tempo, olha só como ficou, ficou tipo ali uma espécie de uma farinha, né? Então agora a gente vai preparar aí esse bolinho lá na panela no fogão. Em fogo baixo você vai colocar na panela o óleo ou azeite, vai adicionar a cebola picadinha, o alho picadinho e vai deixar fritando aí uns dois minutinhos. Agora você vai adicionar a farinha de trigo aos poucos, tá? Sempre mexendo bem, coloque mais um pouquinho de farinha de trigo e depois você vai colocar também a água. A água também você vai colocando aos poucos, tá? Mexendo bem e aí você vai temperar com um pouco de sal e pimenta do reino. Olha só, você tempera com um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino e depois quando a gente adicionar aí a mandioca, aí a gente ajusta esse tempero aí o sal do bolinho. Mistura bem e agora a gente vai colocar a mandioca aí amassadinha, batida, do jeito que você fez. Coloque tudo na panela, gente, e aí você vai mexer, essa massa vai ficar pesada, tem que mexer com força mesmo. Para um pouquinho de mexer, adicione o leite, ajusta o sal aí, coloca o sal nesse momento também. E uma dica que eu dou, gente, tá vendo? Eu tô mexendo com colher de pau, né? Troca essa colher, olha, é o que eu vou fazer agora. E mexe ela com uma espátula ou colher de silicone. Vai dar muito mais certo, vai ser muito mais fácil de mexer. A massa vai ficar nessa textura aí que vocês estão vendo, tá? Ficou assim, olha, lisinha, homogênea, exatamente como está mostrando aí no vídeo. Você desliga o fogo, coloca essa massa em uma vasilha e deixa esfriar. Depois que a massa estiver fria, você vai retirar pequenas porções, vai abrir a massa aí na palma da mão, nas pontas do dedo, do jeito que você achar mais fácil. E vai colocar aí uma tirinha de queijo mussarela dentro. Aí você fecha aí essa massinha aí, esse bolinho, faz o rolinho ou faz uma bolinha, do jeito que você preferir. E vai reservando ali em uma travessa. Você vai fazer isso com a massa toda, tá bem? Enquanto eu vou preparando aqui, eu quero deixar hoje dois ois. Um pra Cláu, lá de Manaus, no Amazonas. E um oi também pra Micaele Santana, lá da cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. Deixe você também aí nos comentários o nome da sua cidade, para que eu possa te cumprimentar. Olha só gente, os bolinhos já estão prontos, agora a gente vai empanar esses bolinhos aí. Pra empanar, você vai colocar em uma vasilha a água, adiciona o leite, tá? Na mesma vasilha da água e aí na outra vasilha você vai colocar a farinha de rosca. Você vai passar os bolinhos um a um, primeiro na mistura de água com leite e depois na farinha de rosca. Você vai fazer isso com todos os bolinhos e colocar em uma travessa. Já já nós vamos fritar os bolinhos. Olha só que beleza que ficou, gente! Agora a gente vai voltar lá pro fogão e vai colocar o óleo na panela, tá? E vai fritar esses bolinhos em óleo quente. Vai colocando aí os bolinhos na panela com óleo quente, pode ser de dois em dois, de três em três. Muito cuidado aí, porque pode espirrar, né? Pode estourar, então tem que ter muito cuidado. Eu gosto até de tampar a panela um pouquinho ali, vedar um pouquinho pra ficar mais seguro. Olha só que delícia, gente! Você vai tirar os bolinhos fritinhos da panela e vai colocar em uma travessa com papel toalha. Assim que você terminar de fritar, ele já está pronto pra servir. Olha só que delícia de bolinho, gente! Bem sequinho, muito gostoso mesmo! Pode fazer aí pra família que vai ser sucesso! Olha esse queijo derretendo dentro do bolinho, que coisa mais gostosa, gente! Deixa seu like pra nós, compartilha aí com a pessoa que vai fazer essa receita pra você. Essa foi a receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima receita! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.